Olha, se você está pensando em comprar um robô aspirador, eu aconselho esse, o Multilaser. O Multilaser está em torno de entre 300 e 400 reais, dependendo da loja, e tem uma excelente capacidade, uma autonomia real de 90 minutos, olha aí, ele faz toda a casa, olha o dedo ali, só esperando ele chegar, não deixa um cantinho, tem um armazenamento ideal, eu andei comprando mais dois e até devolvi, por conta do compartimento ser pequeno, mas olha, ele vai em toda a casa, não deixa nada, entra nos quartos, olha aí, vai para debaixo da cama, tira toda a poeira, todo o pó, pelo, o que tiver, ele vai varrendo, e tem um detalhe, ele ainda passa pano, eu nunca usei essa opção, mas vem o paninho, espera aí, ele já entra debaixo da cama, ele não deixa um cômodo da casa, aí pronto, some, te aconselho, Multilaser, esse eu recomendo.